Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado irmão, amada irmã, é com muita alegria que estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos propõe para esta terça-feira da décima terceira semana do Tempo Comum. O Evangelho de hoje é um Evangelho que eu sou completamente apaixonado. Espero que eu também consiga transpassar para você essa mesma paixão. Ele se encontra lá em Mateus capítulo 8, versículo de 23 a 27, que diz assim Naquele tempo, Jesus entrou na barca, e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo, Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu, Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam, Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então, madres irmãos e irmãs, nós estamos dentro do Evangelho de Mateus nos últimos dias, nos dias da semana, e eu preciso contar para você alguns detalhes, que vai ajudar a clarear esse texto. Em primeiro lugar, o Evangelho de Mateus foi escrito depois do Evangelho de Marcos. E aí a gente começa a perceber que, quando Mateus escreve o seu Evangelho depois, ele faz algumas alterações teológicas, ou seja, no sentido que aponta para a pessoa de Deus em seu Evangelho. A gente percebe, por exemplo, que esse mesmo texto, em Lucas, em Marcos, tem conotações diferentes. Mateus faz algumas adaptações. E para nos ajudar a clarear ainda mais, eu preciso te contar um grande segredo. Esse texto é um texto-chave para o Evangelho de Mateus. Isto porque, dentro do Evangelho de Mateus, é o único Evangelho que aparece o nome Igreja tão claramente falando. E, mais de uma vez, a gente percebe conotações nesse sentido. O que nos leva a entender que o Evangelho de Mateus é chamado, dentro da teologia, de um Evangelho bastante eclesiológico. Isto quer dizer que ele trabalha muito fortemente o tema da Igreja. Então, esse texto também traz a mesma dinâmica. Vou te ajudar a compreender o porquê. Primeira coisa, diz que Jesus entrou na barca. Então, Jesus não ficou de fora. Só tinha uma barca, porque em outros relatos tinha mais de uma. Aqui, apenas uma única barca. Jesus entra nessa barca. A barca, costumeiramente, reflete a Igreja. Mas vamos continuar. Diz que os discípulos o acompanharam. E eis que houve, então, uma grande tempestade no mar. Para o judeu, o mar era sempre um local do caos. Então, dentro do mar existia o mal, existiam animais que eles não sabiam que animais eram estes. Então, diante dessa realidade, a gente começa a perceber que, para um judeu, o mar sempre era um local de tormenta, de medo. Nesse sentido. E aí, por isso que vai dizer que a barca estava, então, sendo coberta pelas ondas. Em outros relatos, a gente percebe que se fala que a barca estava sendo apenas agitada. Aqui é coberta completamente. Só que aí vem o primeiro contraponto. Jesus dorme. Como é que alguém vai dormir diante disso? Não faz sentido. Então, a gente começa a perceber que, mais do que um relato histórico, esse relato é mais teológico. Ele quer apontar algo. E o ponto começa a partir de agora. Os discípulos se aproximam e acordam Jesus, dizendo, Senhor, primeira palavra que usam, Senhor, depois, salva-nos, depois, pois estamos perecendo. A palavra Senhor, em grego, é a palavra Kyrios, que só era utilizada dentro do Antigo Testamento para ser uma referência a Deus. Quando os discípulos, então, chamam Jesus de Senhor, eles estão reconhecendo nele a divindade. Esse é o primeiro ponto. Depois, eles clamam para que, de fato, Jesus os salve. Nós já temos aqui, também, um apontar para a dinâmica da redenção. O Cristo que nos salva diante dos momentos em que nós estamos perecendo. Diante do momento em que, na barca da nossa vida, a barca da igreja está passando por momentos de grande e de forte tribulação. Se você entender muito bem o contexto histórico da época, quando o Evangelho de Mateus vai sendo concluído a sua redação, o povo está passando por grandes sofrimentos de perseguição pelo Império Romano. Então, aquele povo estava perecendo. E é interessante que eles, em vez de tentarem lutar por si só, eles pedem Jesus, salva-nos. Esse mesmo grito é muito similar ao grito do ato penitencial. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende compaixão de nós. Esse é o grito da igreja que reconhece que a nossa salvação, o único que pode, de fato, tirar a tempestade da nossa vida, que pode ser o nosso refúgio, é o Cristo. E aí, continuando. Jesus responde. E aí começa a parte mais engraçada do texto, que muita gente lê e não percebe. Qual era a atitude de Jesus? Lógica. Ele acalmasse logo o mar, para depois fazer críticas, exortações, castigar os discípulos, o que ele quisesse fazer. Mas Jesus não acalma primeiro o mar. Ele começa, olha para aquele povo, pergunta por que tem tanto medo, e chama eles de fracos na fé. Então, Jesus faz uma exortação. Sabe qual o sentido teológico disso para Mateus? É porque Jesus está na tribulação ensinando. Outros evangelistas, geralmente, Jesus faz a crítica depois que acalma a tempestade. Aqui não. É durante a tribulação que Jesus exorta o povo a ser forte na fé. É durante a tribulação que Jesus puxa a orelha. Em outras palavras, é durante as nossas tribulações que a nossa fé é alimentada, que a nossa fé é forjada. Não espere a tempestade passar para que a sua fé seja alimentada. Não espere, amado irmão, amada irmã, a calmaria vir para que você possa agora sentar e alimentar a sua fé. É na tribulação. É nos problemas. São nas tempestades da nossa vida que Jesus, de fato, deseja alimentar e forjar a nossa vida. É assim que aconteceu nesse texto. E continuando. Então, levantou-se, ameaçou os ventos e o mar e fez uma grande calmaria. Então, é interessante você entender como é que é a dinâmica daqui. Jesus, que até então, ainda ninguém compreendia que ele era Deus completamente, ele tem poder sobre o mar. Por isso que a calmaria vem. E daí, onde surge a admiração do povo? Ninguém entendia quem era Jesus. Que homem é esse que até os ventos e o mar obedecem a ele? Então, amado irmão, irmã, veja como é que esse texto acaba sendo eclesiológico. A nossa igreja, a barca igreja, ela passa por muitas tribulações. Só Jesus pode nos salvar. Mas, é nessa tribulação que o próprio Deus deseja fojar da nossa fé. Para depois, vem a calma. Não temos que esperar as coisas passarem. E, por fim, lembre-se desse grande elemento cristológico, né? Jesus, ele é tão, tão, tão importante na criação, ao ponto de que o mar, o vento, obedecem a ele. É muito similar à teologia lá do livro de Colossenses, né? O próprio Paulo acaba colocando isso, que Jesus está acima de toda a criação. Então, na verdade, Jesus acaba tendo poder sobre tudo isso, domínio sobre tudo isso. Essa é a nossa fé. Mas, amado irmão, amado irmã, antes de terminar o vídeo, eu tenho que te contar algo, não é? Não sei a hora que você está assistindo esse vídeo, mas, nesta segunda-feira, ainda aqui dentro do mês de junho, estou lançando para vocês, às 9 horas da noite, um vídeo onde vou falar sobre o novo livro que nós vamos estudar todos os dias, versículo por versículo. Se você quer participar desta caminhada bíblica, você não pode perder, de modo algum, essas reflexões que nós vamos ter, tá certo? Espero por você. Às 9 horas da noite vai sair o vídeo aqui no canal. Que Deus te abençoe e até mais.